E aí, pessoal, peraí, deixa eu verificar que esse microfone tá ligado, porque uma vez eu fiz um vídeo que tava assim, áudio, eu paguei mico com isso porque a gravação tava excelente, tava tudo perfeito, mas o áudio estava desligado. É, acontece, às vezes, quando a gente vai mandar um vídeo pro YouTube, acontece uma coisa, acontece outra, é complicado. Tem gente que acha que é fácil gravar vídeos e editar thumbs, às vezes eu fico muito perdido na edição de capas. Mas vamos lá ao que interessa. Rio Tinto, parem já de investir hoje mesmo. Então, hoje se encerra a plataforma, e eu vou lhes explicar o porquê, antes de pessoas me perguntarem, ah, mas como assim, a plataforma tá pagando de boas todo dia, tem gente recebendo, ah, eu investi num produto aqui hoje mesmo, será que eu vou perder dinheiro? Todas essas respostas estão bem na frente de vocês. Sobre os produtos, sim, tu vai perder dinheiro, porque o intuito era pegar de curto prazo no começo da plataforma. Se tu tá ingressando agora nessas plataformas, sugiro que tu participe do meu grupo, ele tá na descrição, e lá nós vamos postar plataformas recentes, plataformas boas mesmo, mas não é garantia que tu vai lucrar, sair da lama do dia pra noite. É bem devagar mesmo, o lucro é baixo, mas é garantido alguma coisa. Pelo menos alguns 10% de R$50,00. Ganhou R$70,00 ali, deve ficar muito feliz. Então, vamos lá. Por que que a Itoshi vai cair? Essas promoções aqui, ó, tá com uma promessa muito alta de ganhos. Isso em três dias, ela não vai pagar. Tenho certeza que não. Essas são as últimas, bem dizer. Lançaram bastante, pra quem tava no começo, aproveitou até a última gota da plataforma. E hoje mesmo, na data que eu tô gravando esse vídeo, hoje é 25 de março, dá pra dar a forma sincera. E pra quem tiver dinheiro preso nela, torce pra recuperar na próxima, porque essa daqui não vai dar mais. Porque o intuito era só tu comprar um produto, e esse produto com o objetivo de te promover pro VIP 1, que eu já falei nos vídeos passados, e quando a pessoa compra qualquer produto aqui, não é qualquer produto, não levei ao pé da letra o que eu falei. É o seguinte, quando tu compra o primeiro produto de 49, tu vira um VIP 1. E aí tem uns outros, VIP 2, VIP 3, até VIP 8, que é um absurdo. Eu acho que não tem ninguém no mundo que tenha colocado 22.099 reais nessa plataforma. Cara, é muito dinheiro. Pense numa lapada seca que uma pessoa perderia com isso. Ela até se atiraria do panhasco, talvez, se perdesse isso. Porque é dinheiro demais, bastante dinheiro mesmo, pra quem for, quem é a junta de 10 em 10 reais, cara, não tem noção da perda, do aperto, ainda mais se tiver contas pra pagar, conta de luz, de água, e o dinheiro tá onde? Foi carregado, levado, extraviado pela plataforma ainda mais. E aí não tem nenhuma chance de recuperação. Porque, não sei se vocês conhecem, mas existe um mecanismo chamado MED, reembolso do PIX. É em casos raros que esse mecanismo funciona. Nem sempre funciona. Não é uma garantia que ele vai te reembolsar. As probabilidades são muito baixas, porque o banco vai fazer procedimentos. Esses procedimentos é o seguinte, ele vai entrar em contato com o banco que recebeu esse dinheiro, vai contar a situação. Se caso esse banco negar alguma coisa, aí pronto. O banco já não vai mais poder te ajudar. O teu banco não vai mais conseguir te ajudar. Mas caso o outro banco que recebeu o dinheiro concorde com esse mecanismo em ação, aí vai ter a validação do dia. Vai ser num período de sete dias úteis, ou até mais, dependendo do banco de vocês, que eles vão tentar encontrar algum valor, entre aspas. Se tiver algum dinheiro na conta, eles vão conseguir recuperar. Se caso contrário ele não tiver, aí meu amigo é só choro. Só choro mesmo. Mas, é isso aí. Quem é novo e está chegando agora no meu canal, verifique os meus vídeos anteriores, que eu falei aqui. É o seguinte, a estratégia como eu falei, é comprar o produto de 49, para virar um VIP 1. Aí tu comprei esse outro aqui de 49, que é uma rentabilidade durante cinco dias, rende 117. Ou seja, tu não ganha e nem perde dinheiro, colocando esse valor. Aí, tem outra parte, outro procedimento é o seguinte, nessas atividades, tem atividades para o VIP 1, como vocês podem estar vendo, tem várias, mas, não é recomendado agora, só no começo de plataforma. Quando está perto do final, é fogueira na certa, fogueira para os teus bolsos, e apertos nas contas, talvez. Às vezes, pessoa que mora de aluguel, aí chega a cobrança no dia, aí o que que tu vai falar, na hora do pagamento, vai dizer que uma plataforma, pegou o teu dinheiro, mas, o dono não vai nem querer saber, vai te escurraçar para a rua mesmo. Isso sim, tu não tiver parcelas atrasadas, mas, se tiver em dia, ele pode até deixar quieto, antecipar para o próximo mês, aí tu paga dobrado. Às vezes, funciona isso. mas, os resultados que eu tive aqui, foi, lucros baixos, bem baixos mesmo, porque, tipo assim, eu não investi em uma conta só, eu criei três contas, nelas eu investi, e aí eu fiz o seguinte, aqui tem uma barra de progresso, vocês convidam cinco pessoas, eu convidei, cinco contas falsas, para poder ganhar esse dinheiro aqui, não foi muito, mas também não foi pouco, dá para quebrar o gralho, tem esse fórum aqui, de pessoas que postam saques, são pessoas reais, algumas delas eu conheço, tipo, a Gabi Renda Extra, ela é um youtuber, que posta plataformas também, tem um canal no YouTube, tem outros aqui, que eu desconheço, eu não conheço muito bem, tem gente nova aqui, nessas plataformas, mas todas tem fotos de perfil, eu mesmo coloquei a minha aqui, porque eu não tenho medo, de mostrar a minha foto, até porque, quem é certo, não tem medo de nada, quem é errado, se esconde, é isso que eu penso, mas deu para vocês entenderem, então, vou encerrando a plataforma, espero que vocês tenham curtido aí, o último dia, agora só veremos, a plataforma despencar, porque quem não botou dinheiro, por agora, e seguiu minhas dicas, está, está de boa, tem gente, que está ganhando dinheiro, na Pro Room, tem gente, que está ganhando dinheiro, na Tyson, na Pro Room, pessoal, é uma plataforma, de calçados, esses calçados, são, uma plataforma diferente, tu faz atividades físicas, para ganhar dinheiro, ah, mas como é que funciona isso, cara, eu vou ter que fazer caminhada, para, ganhar dinheiro, que é isso, é isso mesmo, cara, tu vai fazer uma caminhada, por exemplo, de 300 quilômetros, não, não, eu só estou dizendo mesmo, mas não é certeza, alguns metros ali, né, e aí, a plataforma vai te pagar, para tu fazer, essas caminhadas, tem sapato, permanente, tem não permanente, que somente, quem está na plataforma, sabe, como é que funciona, esses tênis, é claro, tem investimentos lá, que cabem no bolso, de muitos, eu acredito, mas, só que eu não indiquei, a Pro Room, por conta que ela é antiga, e se ela chegar a cair, cara, não sabe o tanto de gente revoltada, que ia aparecer no meu canal, por isso que eu não trago, plataformas antigas, para não prejudicar ninguém, mas isso não significa, que plataformas, novas também, não vão prejudicar, e trazer um prejuízo, que pode acontecer, de uma plataforma nova, cair no mesmo dia, ou no outro dia, mas também, tem a Bifund, que é, eu vou citar o nome correto, que é Bifund, plataforma que trabalha, com criptomoedas, também, é uma ótima plataforma, que está aí, há dois anos, isso mesmo, está há dois anos, você já viu, uma plataforma durar, há dois anos, acho que não, ela trabalha, com criptomoedas, ela não é, no real brasileiro, trabalha com dólar, e, tem gente ganhando dinheiro nela, pelos comentários, que eu, ouço falar por aí, boatos, eu até entrei nela, só para dar uma olhadinha, só que, eu não investi nela, por conta de ser no dólar, e lá é, tipo, alavancagem, pode ser que, a porcentagem dê bom, e dê ruim, você sabe, como funciona, um negócio de trade, pode ter os dias ruins, e os bons, não é? Ah, agora, sobre a plataforma Tyson, ela é, a famosa, a plataforma que o pessoal fala, que é a do Hobbes, o cara bem famoso, no Telegram, o pessoal fala demais, nesse Hobbes, ele, lançou a Top Wallis, lançou a Meta, lançou a NASA, todas as plataformas, ele lança, sim, mas, ele é o dono, não sei, não sei não, o dono é desconhecido, eu nunca entrei em contato, com esse dono, porque, o pessoal me manda, as plataformas, a maioria, é no Telegram mesmo, no meu grupo, compartilho, aí eu vou lá, cadastro, e vou lá, arriscar a sorte, tentar ganhar uma renda extra, mas, é isso aí, se vocês tiverem entendido, eu vou estar encerrando por aqui, e até a próxima plataforma, que lançar, talvez, até o dia 8, ou, dia 10, do próximo mês, quem sabe, não sabemos, mas vamos aguardar, é nóis,